Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Federal. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas sempre lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Federal, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe a leitura da questão de hoje que diz assim Com relação às planilhas do Microsoft Excel, julgue o item A fórmula igual 5 mais 2 asterisco 3 retorna como resultado o valor 21, certo ou errado? Pessoal, essa questão parece fácil num primeiro momento e para muitos é, claro, Mas para muita gente que fica desatento às regras da matemática acaba errando essa questão Porque assim como acontece na matemática, o Excel respeita a precedência dos operadores Então se numa fórmula eu tenho adição e multiplicação, lembrando que o asterisco dentro do Excel significa multiplicação O mais é adição, é claro, e o asterisco é multiplicação. Então assim como acontece na matemática, se eu tenho uma fórmula com adição e multiplicação, que é o caso, eu tenho que resolver primeiro a multiplicação e depois a adição Vamos ver isso na prática? Eu vou abrir aqui o meu Excel e a gente vai fazer essa fórmula igual 5 mais 2 asterisco 3 Acompanha ali, eu vou digitar numa célula qualquer igual 5 mais 2 asterisco 3 Como tem adição, que é o mais, e multiplicação, que é o asterisco, eu primeiro tenho que resolver a multiplicação Então primeiro aqui eu vou resolver 2 multiplicado por 3 e 2 multiplicado por 3 é 6 Aí sim eu vou fazer 5 mais 6, que é o resultado da multiplicação, e 5 mais 6 é 11 Então quando eu pressionar Enter, o resultado da fórmula igual 5 mais 2 asterisco 3 é 11 e não 21 Porque olha só o perigo da questão aqui A questão dizia, a fórmula igual 5 mais 2 asterisco 3 retorna como resultado o valor 21 Errado, retorna 11 Mas por que muita gente respondeu essa questão como certo? Porque muita gente fez o seguinte, fez 5 mais 2 que dá 7 multiplicado por 3, 7 multiplicado por 3 que dá 21 Quer dizer, muita gente fez primeiro a adição e depois a multiplicação Esquecendo que o Excel segue as regras da precedência dos operadores da matemática Então assim como acontece na matemática, onde primeiro resolvemos a multiplicação e depois a adição No caso dessa fórmula, aqui no Excel também eu tenho que resolver primeiro a multiplicação e depois a adição A não ser que eu tenha um parênteses, vou mostrar isso na prática Deu 11 o resultado, já sabemos que a questão está errada Mas e se nessa fórmula eu colocasse um abre parênteses antes do 5 e um fecha parênteses depois do 2? Aí sim, quando tem algo entre parênteses, eu tenho que resolver primeiro o que está entre parênteses Agora sim, resolvendo o primeiro que está entre parênteses é 5 mais 2 que dá 7 7 que é o resultado dos parênteses multiplicado por 3 que está fora dos parênteses 7 multiplicado por 3, quando eu dou enter agora sim, deu 21 Mas não era o caso da questão Porque a questão não botou parênteses antes do 5 e depois do 2 fechou os parênteses Então o resultado, de fato, não foi 21, foi 11 Olha a pegadinha perigosa Às vezes a gente olha essa questão e diz Ah, questãozinha facinha, professor Fui lá na prova, fiz correndão e já acertei Ah, mas às vezes eu me esqueço das regras básicas da matemática E aí não pode Tem que lembrar, o Excel segue os preceitos matemáticos no caso da precedência dos operadores Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal E lembra também de deixar comentários dizendo o que vocês estão achando dessa série de vídeos Se desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Federal Pode acessar o nosso site O endereço é veonconcurso.com.br E o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo Valeu pessoal, espero vocês na próxima aula Grande abraço a todos e bons estudos!